Gente, agricultores e empresas de Cachoeira do Sul e região estão reunidos desde cedo na Sociedade Rio Branco. Lá está acontecendo a edição 2023 do Agrocentro. Abordar o cenário atual e as principais tendências do setor fazem parte deste grande debate do agronegócio. O Bernardo Miller está ao vivo e vai falar com a gente ao vivo agora para trazer todos os detalhes do Agrocentro. Boa tarde, Bernardo. Bem-vindo. Olá, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, falo aqui da Sociedade Rio Branco, onde o agronegócio, a agricultura de forma geral, está sendo debatido aqui desde as primeiras horas da manhã, com palestras, encontros, trocas de ideias. São agricultores, empresas e diversas frentes ligadas a esse setor agrícola. Essa programação que prossegue durante a tarde aqui na Sociedade Rio Branco. E durante a tarde, esse enfoque mais próximo entre agricultor e também palestrantes, mostrando o cenário atual da agricultura e o que está por vir no futuro. Ao meu lado está o Guilherme Cardoso, ele que é o coordenador aqui do evento. Guilherme, anualmente o Agrocentro acontece, esse debate, esse workshop do agronegócio. Qual o intuito desse evento, desse encontro que aproxima empresa, agricultor e propriamente especialistas e palestrantes desse setor agrícola? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Bem, isso que você falou. Hoje, Cachoeira faz um evento a nível do centro do estado, que muitos produtores rurais, produtores de comodos se fazem presentes, e justamente buscando ferramental para poder, junto disso, buscar novas alternativas para os empecilhos que tanto climáticos como de gestão aparecem no dia a dia. Então, esse evento já é, essa é a quarta edição dele, ele é anual, né? Inclusive, já temos também a próxima data, já do próximo ano, que é dia 17 de julho de 2024. A gente tem uma urgência maciça no interior, aqui de Cachoeira do Sul. Quem tiver o interesse, pode se deslocar até a Sociedade Rio Branco e acompanhar as palestras durante a tarde? Sem dúvida. A gente já soma agora mais de 300 pessoas já aqui no Rio Branco, né? Mas ainda tem oportunidade, sim, de vir prestigiar o nosso evento. E também, na parte da tarde, lembrando que temos ninguém menos e ninguém mais que Alexandre Garcia, a partir das quatro e meia da tarde. Ok, Guilherme. Hoje pela manhã, qual foi o enfoque desses encontros que aconteceram na parte da manhã? O que foi debatido aqui? Bernardo, baseado em históricos das outras edições, o público pediu um cerne mais relacionado à gestão. Gestão da propriedade, seja ela dentro da porteira ou fora da porteira. Então, a gente buscou alicerçar o enfoque desse agrocentro em gestão da propriedade rural. Ok, está certo, Guilherme. A agricultura é um campo, de certa forma, bastante amplo e de várias questões. O agricultor precisa ser meteorologista um pouco, cuidar do tempo, ser administrador, cuidar das finanças. E, propriamente, aliado aos últimos meses, com o plano safra, com busca de financiamento, com apoio de empresas, enfim, isso tudo entra dentro desse evento. Existe essa preocupação por parte dos agricultores de encontrar uma melhor saída ou melhor caminho para ter uma produtividade satisfatória lá no resultado, quando ele colocar a máquina na hora da colheta? Exatamente. O enfoque deste ano foi esse, essa parte de gestão. O produtor em si já é autodidata. Como você falou, ele precisa ter conhecimento básico em todas as áreas. Mas, de fato, hoje a ideia é trazer mais informação, nisso que o produtor já tem, para poder ter mais ferramenta e mais embasamento e poder conseguir aumentar a produtividade. E, além de aumentar a produtividade, fazer bons negócios com o seu produto, com a sua moeda, que é a comódica ou qualquer outro produto, ou subproduto, vamos dizer assim, que ele mesmo produz. Então, a ideia do agrocentro sempre foi essa, subsidiar os nossos produtores aqui, do centro do estado do Rio Grande do Sul, para poder melhorar dentro da sua propriedade, a gestão dela como um todo. Ok. Repassando o evento de 2024, as datas? Próximo ano, 2024, 17 de julho, todos nos encontramos novamente no agrocentro, na sua quinta edição. Ok. Tá certo. Então, o relato do Guilherme Cardoso, coordenador do evento. E, ao meu lado, o Wellington Lopes, consultor financeiro, também palestrante, conversou hoje pela manhã com os agricultores. Qual foi o bate-papo, Wellington? O que vocês abordaram durante essa manhã? Os questionamentos, principalmente dos agricultores, nesse momento que as portas estão abertas para o debate relacionado ao agronegócio. Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde para a TV, boa tarde para quem nos assiste. É um prazer estar aqui, nesse quarto encontro do agronegócio. Foi muito produtivo esse primeiro debate a respeito das questões envolvendo o financiamento no agronegócio. Então, a nossa pauta hoje de manhã, nós tratamos muito bem os desafios que estão relacionados à questão do financiamento, num momento de conjuntura econômica muito complicada, uns juros ainda muito altos, que está onerando lá na ponta. O produtor de commodities agrícola, ele precisa ter custo baixo, precisa ter taxa de um dígito para poder fechar a conta, que commodities é negociada internacionalmente. O produtor não consegue definir preço, então ele tem que trabalhar bem o custo. Então, nós conversamos bastante sobre essa questão do custo, de trabalhar bem a gestão no custo e identificar as melhores alternativas de financiamento que o produtor pode buscar dentro dessa restrição financeira, no mercado que envolve também a questão da frustração da safra, principalmente aqui na região sul, e a gestão passa a ter um papel fundamental para você justamente medir o resultado, apurar o resultado, trabalhar, buscar os melhores recursos para que o produtor possa, de fato, entregar um bom resultado lá na frente. Ok, Wellington. Então, o agricultor, de certa forma, ele tem essa, durante um ano, ele começa a jogar muito com o seu dinheiro na questão de investimento, na hora de buscar o financiamento, na hora de investir em fertilizantes, em sumos para a sua lavoura, ele vai jogando muito isso durante o percorrer do ano. Isso também é um medo por parte do agricultor, saber a hora de investir, saber a hora de vender e, principalmente, saber a hora de proporcionar a próxima safra. Isso tudo faz parte e aposto que é uma dúvida eterna, né? Sim, a fábrica, a céu aberto que o produtor tem, a fábrica de grãos, a céu aberto é uma coisa que traz muito mais risco para o produtor rural do que para qualquer outro segmento da economia. Então, trabalhar bem a questão da gestão do risco, ela é fundamental. Fazer a conta, o produtor precisa voltar a fazer aquela conta, quanto custa o fertilizante em termos de saco de soja, em termos de saco de arroz. E essa relação, hoje, por incrível que pareça, ela é favorável. Então, o preço está ruim, mas os fertilizantes, os defensivos, eles também sofreram uma forte redução. Então, é um momento bem interessante para se fazer as trocas, trocar o seu produto que você colheu ou vai colher por insumos, a relação, ela é favorável. E, nesse momento, muita prudência, porque a volatilidade na economia, ela é muito grande, né? E você precisa trabalhar, quer dizer, o produtor rural não tem condições, hoje, de ficar olhando a sua lavoura e olhando os riscos de mercado. O risco de mercado, você tem instrumentos muito sólidos, importantes, que você pode contratar, seja dentro da sua cadeia de fornecimento, com a sua revenda, com a cooperativa, ou mesmo com as instituições financeiras. E no mercado de capitais, hoje, você tem vários instrumentos de financiamento e de proteção de riscos para evitar, justamente, essa volatilidade de preços. A questão do ciclo do agro, ela é muito clara, né? Você tem a semeadura, você tem o plantio, você tem o trato cultural, você tem a colheita e você tem a comercialização. O produtor conhece muito bem todo esse ciclo operacional e sabe exatamente qual que é o buraco de caixa que ele tem, né? Que ele tem que investir primeiro para depois recuperar. Esse intervalo temporal, né? Entre o momento que você começa a comprar um insumo e o momento que você vai receber pela venda, ele gera muita insegurança. E, hoje, você tem vários mecanismos no mercado, né? Junto aos fornecedores, às três e às instituições financeiras, que você possa, de fato, se proteger contra essa oscilação de preços e garantir a margem, que é o mais importante para o produtor rural. Ué, então, para a gente encerrar o seu trabalho aqui no Agrocentro Não Encerra Hoje Pela Manhã, de tarde, tem um painel que é justamente para isso, para aproximar com o agricultor e tirar aquela dúvida específica. Como é que vai funcionar esse painel? É, vai ser um painel bastante aberto, porque a gente agora fez uma apresentação geral dos temas, então, nós vamos abrir mais uma nova sessão de perguntas, né? Então, vai ser uma coisa bem mais interativa. Convido a todos para que venham e compareçam aqui no período da tarde, que tem bastante, muitos temas interessantes para a gente discutir. E nós vamos, justamente, estar abertos aí para mais perguntas, para mais esclarecimentos e um painel que vai debater vários aspectos do agro. O aspecto do financiamento do agro, o aspecto fiscal, né? No contexto de reforma tributária, no contexto que pagar imposto é uma coisa que tem que sempre estar sendo olhada de maneira assertiva, né? E a questão ambiental, né? A questão ambiental, como que a gente pode fazer essas obrigações, né? Do ponto de vista ambiental, como a gente pode, eventualmente, transformar, monetizar isso, né? Porque hoje, inclusive, o Plano Safra disponibilizou recursos que permitam que você reduza até 1% a taxa de juros do financiamento se você trouxer as melhores práticas socioambientais e de governança. Então, esse é um tema que, assim, vai... Nós vamos interagir entre os três painelistas, né? Um tema que vai ser... Vai ser trabalhado sobre todos os aspectos dos riscos e da gestão da cadeia do agronegócio. Ok, perfeito, Ernton. Obrigado por nos atender. Então, Daniel, continua durante a tarde o Agrocentro 2023, o Agricultura em Debate aqui na Sociedade Rio Branco, trazendo todas as dúvidas, principalmente dos agricultores, as empresas à disposição, repassando, fazendo essa troca juntamente com esses agricultores aqui presentes na Sociedade Rio Branco. Nesse momento, uma pausa para o almoço e, à tarde, retorna a partir da 1h30 com as palestras e também esse debate entre os palestrantes aqui presentes e, propriamente, claro, os agricultores. Muito bem. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Bernardo Miller falando ao vivo com a gente da Sociedade Rio Branco, onde acontece o Agrocentro. Nosso abraço, nosso carinho a esse setor tão importante que é a agricultura, a produção, a vocação natural, especialmente aqui no município de Cachoeira do Sul.